O Ponte do Macarrão, ele existe há, vai fazer nove anos. A gente estava querendo fazer alguma coisa diferente, né? Tanto eu como o meu filho. Na época ele estava desempregado. E desde criança eu sempre, a minha mãe sempre fez coisas para eu vender. Vendia salgado na rua, vendia doce. Um dia eu tive essa ideia, pensei de a gente fazer alguma coisa assim mesmo, porque a minha filha comia muito macarrão. Eu expliquei para ele a ideia que eu tive. Até menti para ele na época, falei que eu tinha sonhado, né? Para poder ver se ele aceitava o sonho. E aí ele aceitou, ele falou com a mãe, então vou fazer. Será que vai dar certo? Eu falei, não sei. E aí só que a gente não tinha dinheiro, né? Eu nem, ele não tinha condição mesmo. A primeira coisa que a gente pensou foi a embalagem para não vender em quentinha, igual pensão, igual todo mundo, né? Que é o tradicional. Aí nós fizemos essa daqui. A atual agora é essa caixinha aqui. E a gente foi divulgando, divulgando e já na inauguração a gente viu que foi aquele sucesso. Que caiu no gosto do público, o pessoal aceitou, legal. Aí nós começamos com mais ou menos cinco, de cinco a oito pratos, né? Aqui na favela você encontra coxinha e tudo quanto é lugar tem, né? Todo lugar que você faz, tem coxinha, tem todo tipo de salgadinho, né? Rizoli, um folhado muito gostoso. Tem várias coisas aqui dentro. Então eu peguei, optamos pelo cordeiro, porque até então é diferente. Quando não tem, é, começa a chegar a reclamação. Pode vir para conhecer que vai gostar. Um croquete muito bom. E pede com molho agridoso de pimenta. Para quem gosta de pimenta, é muito bom. Vai ser um levante, né? Para o pessoal, vai aparecer, vai sair um pouco daqui, entendeu? Com comida de favela a gente vai conseguir ter um alcance, né? Onde a gente nem esperava. E muitas pessoas vão ter oportunidade de conhecer a loja, de conhecer o ponte do macarrão. Eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho não, eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Pelo diferencial, entendeu? Pela qualidade.